Para compartilhar desse companheirismo ali, isso não tem presença, tá? E mais uma vez, o Paulo, estamos encerrando o torneio de dúvida com um minutismo, tá? Onde é que todos se empenharam, todos tentaram, mas acima de tudo o grande vencedor foi a amizade, tá? Então, acho que vou passar direto a intervenção, até para não demorar muito, que a carta está de pronto. Mas nós também temos que agradecer o chope, o chope hoje está sendo patrocinado, porque ele está privado, não está aí, eu sou peru. Não, não é patrocinado. Não, deixa eu terminar de falar. O chope, ele vai ter patrocinado pelo Minoto, o Armando Romano, Nelcides C. Opa, ele me rupou. Um aplaudi. Estes quatro enfrentavam quadros de Nova Breça, e que foram feitos numa grande mentira. Nova Breça disse que ia jogar no ar. E era um vareio nesses quadros. Não sei se aproveitaram de volta do chope, ou o que. Mas quem ganhou foi o... Quem ganhou foi... Sangale. Sangale. Adelino. Talóquio, Adelino e... Sambiá. Sambiá. Esses quatro ganharam o chope. Muito bem! Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Diz o Tarcic foi cantinador. Foi Nova Breça, foi Nova Breça, foi Nova Breça encantado junto, viu? Nova Breça, foi uma mentira. É encantado, valeu, é encantado. Da linha de Jacaré. Da linha de Jacaré. Então a gente sempre aqui, a gente faz um trabalho, como diz o presidente, com muita satisfação, de todos os associados. Ainda está faltando chegar alguns que foram convidados. E olha aqui, TV, a música, nós vamos aguardar. Uma hora que começa a carga, daí quem não chegou, não chegou. Pode continuar falando, mano. Não podemos, né? Não, 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 não Obrigado.